A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. O destino de cada criança que nasce neste planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se esta criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Se irá fazer todas as refeições ou se terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá o emprego de qualidade ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta a vontade política daqueles que governam o mundo.